Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu Ultimate Team? O link da FIFA CoinJone tá aqui na descrição do vídeo Coins pra FIFA 14, FIFA World e pra FIFA 15 Claro, com preços menores, mas no site tem e é muito seguro Então não perca tempo, use cupom AFL pra ter um descontinho bem bacana Boleto bancário, cartão nacional, entre outros métodos E também tem um vídeo tutorial aqui na descrição do vídeo Não perde tempo, vai lá Fala galera, aqui é o Luiz E hoje os meninos a mais um episódio Aqui na nossa tão gloriosa e querida amada série Fatal World Tour Aqui na nossa tão querida FIFA 15 Ultimate Team E como vocês podem ver na tela, eu vou deixar o resultado da votação Bem, né, bem pra frente Com uma grande vantagem então Quem ganhou aí foi a dupla William e Sturridge E vamos fazer então essa dupla acontecer agora no ataque Temos um atacante bom, o William também é bom Tão ficando com um time muito foda, né Assim que eu gosto de jogar, com um time bom desse tipo Vamos que vamos Hoje temos duas partidas Eu vou pesquisar aqui, né Vou botar lá no Twitter, no Facebook Que eu vou procurar Pra vocês me acharem Espero que ninguém quite hoje Mesmo se eu estiver perdendo Não quite Achei então aqui galera O Tão de Fortaleza EC Time aí com Bom time, cara Lacazette, Benzema, Tio Cabélia Por, avante além É o bonde, moleque Hashtag BDA Hashtag BDA Vou ajudar 5 Vou bem, Benzema, faz isso não Faz isso não, velho Faz isso não, velho Pedido Que bolinha Ok Sturridge O novo O novo O novo Integrante do time Molecada Manda beijo já, molecada Ó Olha aí Que lançamento do William Pegou aí Dominou Na meio das pernas Eu acho que foi Exatamente 20k Meu Deus Que bela bola Que bela La bola do Benzema O company Ele não deu o bot Era pra ele dar o bot Conseguir pegar Ó Era pra ele dar o bot Ele ficou puxando E aí chutou colocado Cortou Se atirou no chão De forma bem tosca Afagou Vamos lá Boa Que bola Boa Ai Rufiado de novo Molecada Ô Ô Tá de brincadeira Vai, William Deixa eu demonstrar Não Caramba Moleque Cara Oleg, mano Boa Boa Vai, Costa Vai, Dembélé Vai, Dembélé Meu Deus Que jogadinha foi essa Molecada Que jogadinha foi Essa molecada Faz tempo que eu jogo FIFA Mas tô voltando Molecada Desculpa aí Pra ter esses dias Sem vídeos Hoje é sexta-feira Se eu postar hoje Esse vídeo Claro Acho que sim Tem que postar hoje Belo gol do Dembélé Cara Muito bom Cara Olha o lag Mano Olha o lag Que tá Véi Cê é louco O cara liga o torrent Cê é louro Boa Vai Ah Filha De uma Caralho Cês viram Isso Caramba Cês Ah, velho Tá maluco Véi Tá maluco Que eu vi Isso Boa Vai Sturge Puta Rufier Desgra Além do Ah, velho É foda isso Né, mano Não Eu toquei em cima Fifinha Não toquei ali No meio do jogo No meio de todo mundo Mano Tira 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 Tem dois ali Rapaz Tira Puta Dembélé Puta Ah, velho Tipo Ah, de Puta Que Meu Meu Pai Do céu E da terra Isso foi Penalty Isso foi Penalty E o cara Reou ali Dois Muito injusto Esse cara Muito injusto Beleza Nossa Filha Vai Dembélé Não O Diego Costas Tava ali Ah, defendeu De novo Puta Merda Eu quero Não toquei um passo E de um De dois De dois De dois metros Assim, cara Não vai, velho Por que Que não Tá indo, velho Tipo Do nada Primeiro tempo Tava liso Tipo Tava uma delícia De jogar Aí segundo tempo O cara tá ganhando Sabe, velho Eu não entendo Se é o Xbox Se é quanta pessoa Que eu tô jogando Eu não sei O que que é Olha o lag Pros carapassar Olha os carapassando Opa Meu Meu Céu É pra eles ainda Como assim Que bola Agora é tua É só tua Sturge Era só tua Moleque Vai Vai Ô coiater Duma tuidiva Duma tuidiva Perdão na força Cuiaté, velho Beleza Boa Vai, coiater Vai, coiater Puta, Natavi Vai, Shirley Puta pra fora, mano Puta Ah, velho Tá de brincadeira Ah, velho Passa Passou 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 Porra Porra De costa 30k Porra Nela passada Ali Era pra ser passada Bem antes, mano O zagueirão dele Falhou muito brusco Ali, velho Também Depois de tudo Que eu fiz Pra fazer um gol Eu merecia, velho Muito boa 30k Puta Deixou Ah Filha Duma Caralho Olha o Que bola, velho Que bola Ah, vai tomar banco No fiz esse gol Viado Se eu ganhar uns pênaltis É 20k Que é sacanagem, velho Esse jogo É uma delícia Mano Eu não entendo Esse jogo Boa Ganhamos Mais uns pênaltis Eu acho que a gente Saiu com essa partida Com 30k Algo do tipo Algo do tipo, eu acho Caralho, velho O Cortado Não defende uma, né, velho Ele defendeu 11 Aqui, o Fiero Cortado defendeu só 3, mano Isso é louro, velho É muito idiota Isso 3 gols Então No Costa No Fatal É, sai com 30k Nessa partida Galera Antes de entrar Eu só queria Falar pra vocês Que eu não aceito, tá Latência Que não tiver verde E Às vezes de enquanto Eu posso voltar Porque eu me esqueço De botar fitness Vamos inventar O time tem um da Barclays Com o quadrado Com o time form O second form Eu acho que é Não sei O Tio Rê O Ramirez Também tem o Shirley Um bom time 4-3-3 Um muito bom time Falta um Dembélé ali De volante Ou de MC Não sei qual que é Do cara ali Qual que é a formação do cara Isso aí, mano Agora vamos tentar ganhar Tomara que não esteja lag Tomara que esteja liso Vamos lá É o bonde, galera Meu Deus Passou Passou a bola Passou a bola E não é falta Caramba Caramba Como eu odeio isso, mano Agora é falta Agora é falta Puta que pariu O company Tava do lado Do Sturge Quem cabeceia É o Sturge Impedido? Não, não está impedido Vou tomar o outro gol Do Sturge agora, velho Falta? Por favor Uma Na vida Fazem, Belé Puta Olha que cagão, moleque Falta Falta uma faltinha Para mim, Juizão Por favor Não Lá embaixo O cara está lá embaixo Livre, mano O cara está lá embaixo Livre Assim, ó Só faz, moleque Vai cortar Gol Boa Caralho Vamos lá Puta Vai dar certo Vai dar certo Ainda Cacilda Ah, velho Tava Puta Tava certinho Puta Vai sair de novo Velho Terceiro gol do Sturge Eu não Olha, William É foda, moleque Eu sei que eu sou melhor Isso que está ligado Quando não está no dia, velho Quando não encaixa nada Assim Bem dessas, tá ligado Eu sei que eu sou melhor Mas não está encaixando nada, velho É muito fácil passar por ele Isso aqui Sobra bola demais Olha isso Olha como que não vai sobrar a bola, cara Eu vou certinho Olha como que não vai sobrar a bola, viado Eu falo, velho Eu só estou observando, mano Porque não tem com quem reclamar, velho Se eu for reclamar lá Que ex Ela vai me dar o que? Fapoint, mano Nem isso ela dá, velho Isso não é falta Isso Tu viu? Isso não é falta Beleza, mano Vai Vai, boa Puta, estou no meio do gol, mano Cê é louro Boa Boa Vai Só vira Puta Boa Puta Que Ah, velho Ata Tô Tô gritando livre assim, cara Puta Que bola Nossa Velho O que que ele fez ali? O meu Três bolas que ele botou pra correr, ele fez, cara Passou do meu goleiro, né? Cortou uma bosta Cortou uma Galera, tipo Eu não sei por que eu peguei o cortar Porque, tipo, das últimas No último mês que eu joguei FIFA O cortar tá sendo uma merda pra mim, cara Tá sendo muito, muito, muito ruim Não defendi nenhuma, cara Eu odeio ficar chorando Mas é isso aí, velho Nós vamos conseguir comprar dois jogadores? Vamos Porque nós ficamos ainda positivos, no caso Mas eu tenho certeza que eu conseguiria sair com uma vitória ainda maior Bem maior, cara É foda Mas é isso aí, galera Mas, então, é isso aí Não temos o que fazer Nós perdemos uma e ganhamos a outra nos pênaltis Meio que somando tudo Nós vamos ficar aí com 20k Como sempre, eu pego jogadores baratos Agora sim, eu pego jogadores bem baratos A dupla 1 é o Consoli Assim que se fala, não sei Foda-se E o Clichy A dupla francesa Ou a dupla 2 Mangala e Walker Aí, outro francês E o inglês, aí, rapidão Da lateral derecha A votação está aqui na descrição do vídeo Deixa seu like Quando você for pra baixo Dar uma rolada lá no mouse Deixa teu like E aí sim, clica no link ali Pra votar, beleza? É muito importante o seu like É isso aí, galera Todo mundo que está participando aqui Da Fatal World Tour Está aqui na descrição também E é isso aí Eu não sei mais o que eu falo Desculpa, tá? Pelo rage de hoje É assim Vocês me conhecem Ou acho que vocês gostam Quando eu dou rage Eu não entendo isso Mas acho que vocês gostam Pelo menos nos comentários É assim Que vocês falam E eu agradeço de coração Todo o apoio de vocês Beleza? Aquele like Aquele inscreveste Aqui na descrição Como sempre Está todas as redes sociais Facebook, Twitter É isso aí Não tem nem o que falar Grande abraço do Luiz E até o próximo vídeo